Alessandro, qual é a tua posição sobre a vida do estaria de chefe para Bigoçu? Está participando dessa reunião para tentar reverter o quadro do embargo que existe hoje na empresa Chef Arts para ela vir e instalar em Bigoçu, no Rio Bigoçu. Qual é a sua posição, Alessandro? Olha, a gente vê que, na verdade, está havendo muita especulação. Até estava comentando agora com o prefeito, que se esse mesmo movimento fosse feito numa outra ocasião, de repente até não aferiam tantos participantes, tantos colaboradores. Eu acho que é um momento oportuno mesmo de começar a colocar as verdades que tem ali. É um projeto viável, é um projeto eco-sustentável, é um projeto que não vai agredir. Óbvio, vai ter alguns comprometimentos ali, mas isso é uma coisa totalmente natural. Quantas obras que são feitas, às vezes um lugar que a gente nem imagina ser possível. Mas deve haver algum tipo de compensação. A gente tem que ajudar a melhorar o nível de oferta da empresa que tem Bigoçu. Eu acho que isso é totalmente fiável. Agora é colaborável com as minhas esforças ali, que tem a impressão que vai ser bem salutária essa visita aqui à promotora.